Fala galera, aqui é o Dark, então vamos continuar aqui a nossa jornada no Tomb Raider, no último episódio, infelizmente o Roth morreu, então tá continuando aqui, a gente tem que ir pra praia. Fala galera, eu desejo que eles me mataram, mas eu não. Eu estou aqui, eu vivo e eu seguro que não vai nos levar de esta isla, pelo menos não ainda. Eu sei que a resposta tem algo a ver com Himiko e essa monastria, eu tenho que fazer algo, eu tenho que parar isso. Tá, sete diários, vamo lá, aonde que eu tenho que ir? Encontro um caminho para sair da floresta. Aqui é a floresta do fome. Tá. Ah, mas esses caras, velho. Eles podem ir em qualquer lugar. Você viu que eles estão aqui? Talvez eu possa ir para fora da floresta, mas eu tento me levantar isso aqui. Certo, velho. Ei, se você está escondendo, vim para sair. Vim para lá! É melhor não se derrubar agora, antes que os caras encontram você. Vim para lá, vim para lá! Não vai virar, né? Tá... Nossa, onde? Meu Deus! Ah, vamo ter uma visão de cima aqui para auxiliar. Vim para lá. Ainda não vai virar! Vim para! Vim para lá! Vim para lá! Tem um maluco ali, ó. Caralho. Meu Deus. Ah. Cara, morre, brother. Ai, mano, meu Deus. Ah, esses caras são andeixados, né, mano? Caralho. Estão na bomba. Merda. Brother do caralho. Jesus, merda. Que isso? Ah. Vai a da floresta pela toca dos grupos. Ok. Nossa, caralho. Que jovem, brother. Que jovem, brother. Como os que estão na floresta. Estão eles cairão? Ah. Ah, tudo por perto. Ah. Nossa. Ah. Tá bom. Vai, vai, vai. Vamos atacar, eu acho. Ah, consegui sair. Boa. Ah. Ai, 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 ai. Meu Deus. Que é que ele não pegou no xerudido? A ver. Ah, está trodando. Está trodando. Você está lá, Laura? Alex. Eu estou tentando encontrar você uma noite. Nós só chegamos para a praia. Boa está em meio ruim. Não tem o suficiente. Não tem o suficiente. Não tem o suficiente. Você pode usar sua ajuda aqui. Veja o que você pode fazer. Eu estou em meu caminho. Veja você lá. Ah. 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 E agora... Eu não acredito que nós podemos deixar essa isla. Algo está mantendo aqui. Eu tenho que voltar para o monastro. Você tem certeza? Sim, Sam. Eu preciso que você mantenha isso para você agora. Eu vou ajudar Reis a fixa-la, mas então eu vou levar ela para fora. Laura, eu não sei sobre isso. Só confia em mim. É a única maneira. Tudo bem. Você se preocupe. Oh... Isso vai vir no ar, hein? Não estou local. Está... Estou na viú pendurada, mas... Está eu acho que está aqui. É, não você... Não... Não... Não tem que errou. Ah, eu não tenho palavras pra esse jogo, velho. Olha como ele é lindo. Tá. Ah, a manhã é bom demais pra ser verdade. Você tomou duas flechadas e não morreu, filha da foda. Olha, acertou ele, ele não caiu, mano. O maldito. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, de novo essa torreta, mano. Ah, com a manhã não é bem assim. Não, não, não. Eu vou matar os homens e eu vou parar de morrer! Tá roubado, mano! Nossa! Ah... Ah! Ah... Ah! Ah, vamos passando o cantinho aqui, né? Vamos. Nossa, calma, calma. Vamos. Ah, ela correndo nos bracinhos. Ah. Isso tem que ser a melhor chance, certo? Nós temos que tentar. Eu estou feliz que você decidiu nos juntar, Lara. O que posso fazer para que? Ah. 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 Tá, deixa eu ligar até o galeão. Tá, deixa eu ligar até o galeão. Tá, deixa eu ligar até o galeão. Tá. Tá. Tá, caralho, que isso? Uma ação do bagulho, velho. Ah, mano, essas paredes são muito vogadas, velho. Tem algum lugar que parece que pega, não pega. Um navio português do século XVIII. É interessante. Ah... Um navio português do século XVIII. 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 Tá... Um navio português do século XVIII. 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 Alex deve ter voltado por agora Help! Help! It's Dr. Whitman Caralho Jonah! Help! Vamos tirar na IA O que é isso? Eu não sei. Você está morto? Não vou ver ninguém. Deve ter medo de eles. Eu me sinto que eu veni por milhas. E você não perdeu um sangue. Deve ser mais melhor do que eu pensava. Você poderia levar eles para nós. Como você fez no palácio. O que? Isso não é como era, Laura. Eles me atacaram enquanto você estava pegando Sam. O que é isso? Eles disseram que era a única forma que eles deixaram você e outros viver. Eu tento te ensinar. Nós não temos tempo para isso. Veja, eu não sei o problema entre vocês dois, e para te dizer a verdade, eu não me importo muito. Eu apenas esperava que... Veja, outra palavra, e eu sinto que eu vou começar a derrubar a sua carácia. Stop, stop, stop. Se nós lutarmos entre nós mesmos, então nós perdemos. Você está certo. Isso é por isso que isso não está acontecendo. Ok? Eu vou atrás de Alex. Onde foram as ferramentas? A sala de ferramentas. Olha, ele pode cuidar de si mesmo, Laura. Boa. Então vamos voltar em breve. Vamos lá. Laura, espera. Aqui, pegue esse bão. Eu tenho salvado ele para você desde que eu encontrei ele. Ele é poderoso. Você pode disparar um arrow para quase qualquer coisa. Obrigado, Jonah. Ah, esse filme ainda estamos com um arco foda agora. Brabo. Está com o rosto. De assalto. Eu vou ter que upar qualquer um aqui para... Para onde a gente tem que ir? Não. Ok. 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 Ah... Ok. 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 Lara está indo para o seu caminho. Você deve esperar por ela. Lara? Não, não, eu tenho isso. Estou indo para dentro. Está indo para o rádio silêncio. Alex, o que você está fazendo? Cara, esse maluco está com uma coisa estranha. Isso é um merda. Vamos embora, sem pressão. Sem pressão, vamos embora. Como você está fazendo? O que aconteceu? Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Pavada. Ah, uma tumba secreta. O que está acontecendo? Ah, cê. Ah, cê. Vamos sozinha, hein, cara. Não. Agora o nosso arco, ele consegue prender nessas pedras porosas. Ele é potente. A pavada. Tão tivésseis. Tão tivésseis. Ah, esse aqui é o navio Que a gente não apragou Ah, nice Oh, caramba, tá vendo, velho, como que esse bagulho é bugado? Eu tava apertando pro lado e ele foi pra cima Eu não confio nessa parada Bom, tem uma caixinha aqui Vou ter que entrar pelos canos Tá Morre Ah, o cara não morreu, velho Desgraça, eu tô mentindo na porra da cabeça Ah, o cara não morreu Oh Oh Eu tenho que preparar a munição Esse cara é a minha Eu tenho que preparar Eu tenho que preparar O que está acontecendo? Quem está atingindo? Aparre a estratégia emressão tá ah dos seus arrombados oi 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 post ok oi mas oi E aí E aí E aí Ah Tá Tá. Alex, qual tipo de problema você se tornou? Meu deus. Não, não é pra ler o livro. Vai no arco aqui. Tá bom, escopeta. Bater. Ok. Vamos lá pro Endurance. Ok. Aham. Beleza. Tá bom. Ok. Toma tio de doze na cabeça e não morre. Mole. Aparelho de tração. Aparelho de tração. Tchau. 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 Vamos lá. Não é o quarto, galera. O que aconteceu? Eu acho que, em algum nível, eu tenho lardos, eu acho. Boa! Nossa, não é vida partindo um fio? Ah, é verdade, não? Eu esqueci. Ah, olha os mundinhos disfarçados. Nossa, não sei, não sei. Alex! Ah, tá, tá. O que? O que? O que está acontecendo? Você está bem? Eu estou aqui, não parece que não vai. Não! Não! A traseira está bloqueada. Se eu puder chegar lá, alguma forma, eu poderia ser capaz de esclarecer. Ah, tem um puzzlezinho aqui, vou lembrar como é. Ah... É isso. É isso. É isso. É isso. Alex! Alex! Oh, Deus! Eu tenho que... Alex! Eu vou te sair depois de lá. Tá bom. Tá, o gancho prendendo o bagulho do ar. Vai escuro. Ai, caralho, meu. É um tipo de fujita. Você tem as ferramentas? Finalmente! Eu te abenço. É você. Vamos pegar você fora. Ah, Deus! Oh, desculpa. Desculpa. Bem... Parece que minha carreira de dança está terminando. Vamos! O que você está fazendo? Você matou a gente! Eu não vou sair daqui, Lara. Pegue a droga. Não sem você. Não! De fato de ter uma pessoa como eu, como eu, vai ser um herói? Não vai sair daqui! Ninguém vai sair daqui! Os outros estão nos atingindo. Vão! Agora! Agora! Ah, que linda, cara. Não, cara. Que linda. Estão de lixo, velho. Eu não deixo ninguém mais morrer. Tá. Ah, porra, bichinho. Essa não tá fumaça.